Salve, 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 torcedor atleticano, como vocês estão? Quinta-feira, domingo, já tá chegando. E é natural que a ansiedade e o nervosismo pra esse confronto direto contra o Fluminense, esse duelo muito importante, dá pra dizer que é sim um duelo de seis pontos, deixa o torcedor do Atlético nesse momento muito nervoso, muito receoso. A vitória nos livra de vez desse perigo que o torcedor do Atlético não aguenta mais temer o risco do Atlético cair pra segunda divisão. Uma derrota pode trazer o Atlético novamente pra uma situação muito complicada, então a gente conta com uma arena da Baixada abarrotada pra fazer aquela pressão no Fluminense, que é um rival histórico do Atlético, quantos episódios relevantes a gente não teve, 96, 2001, 2018, 2007, enfim, jogos que marcaram campanhas de título das respectivas equipes e, óbvio, toda a polêmica de 1996. Eu vou pedir o like, vou deixar você à vontade pra se inscrever no canal, me ajuda a bater esse número de 30 mil inscritos o mais rápido possível e, óbvio, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. E agora eu vou contar pra você o porquê o Atlético, eu acredito que ele é uma equipe que ele tem uma boa vantagem contra o Fluminense. porque o Atlético já deu um passo muito importante pra se posicionar na frente de um confronto direto, que eu acho que esse passo vai ser fundamental, que é questão estratégica. Eu acho que fica muito claro que tanto quando o Atlético, tanto quando o Fluminense, eles precisam construir, eles precisam ser o time protagonista, esses times, eles têm muita dificuldade. Quando esses times jogam em transição, eles acabam ficando mais confortáveis e a taxa de pontuação acaba sendo naturalmente maior. O grande ponto desse cenário como um todo, e a gente vai ver números que comprovam isso que eu tô falando, o Fluminense, eu acho que ele tem uma aptidão maior pela bola, pela característica dos jogadores e pelo trabalho do Fernando Diniz ter sido um trabalho de longo prazo por tanto tempo. O Fluminense, ele foi amigo da bola durante muito, muito, muito tempo e o jogo do Fluminense se baseava em ter a bola, ter a bola, ter controle, ter controle. Então essa herança do Diniz, de alguma maneira, prejudica o Fluminense nesse momento. Essa herança do Diniz faz com que o Fluminense, em muitos momentos, quando o jogo tá disputado e a bola pode ir pra ambos os lados, o Fluminense, ele queira ter a bola. O grande ponto é que é uma herança, mas que não vem com aquela fluidez que o jogo do Diniz oferecia. Já o Atlético tentou ficar com a bola com o Variane, mas são tantas rupturas, tantas mudanças de técnico, mudanças de ideia, mudanças de conceito, que não dá pra dizer que o Atlético tem uma ideia bem definida, muito pelo contrário, o Atlético não tem essa ideia muito bem definida. Então a partir do momento que o Atlético teve que abrir a mão da bola, principalmente quando o Lúcio conseguiu encaixar melhor defensivamente a equipe, com a entrada do Beleze, com a entrada do Filipinho, o Atlético abriu mão da bola e o Atlético, com muito conforto, ele tá pontuando a partir de uma ideia de jogo, de transição, a partir de uma ideia de jogo, de se fechar e sair em transições rápidas, sair em contra-ataque rápido, muito a partir do Thomas Quidd. pra vocês verem como o Atlético, de alguma maneira, precisa dar a bola pro Fluminense, mesmo na Arena da Baixada. O torcedor que imagina, ah, mas a gente tá jogando em casa, precisa ter controle do jogo e tudo mais, não. Pro Atlético, é o jogo, é muito mais confortável o Atlético não ter a bola. Olha isso aqui. Contra o Bahia, o Atlético teve 24% de posse de bola. Contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, a gente teve 37% de posse de bola. E contra o Atlético Mineiro, foi 30% de posse de bola. Ou seja, o Atlético, em nenhum jogo, bateu 40% de posse de bola. Só que nesses três jogos, o Atlético conseguiu sete pontos. Sete pontos que fazem ele dar uma respirada incrível nessa luta contra o rebaixamento e mais do que isso. Sete pontos que botam o Atlético até na frente do Fluminense. Enquanto isso, nos últimos jogos, o Fluminense encarga contra o Criciúma, o confronto direto, 64% de posse de bola. Fluminense empatou. Fluminense e Fortaleza, jogo em casa. 74% de posse de bola. Fluminense empatou no final, quase perdeu o jogo. Derrota para o Internacional, 49% de posse de bola. Então, a taxa maior de posse de bola do Fluminense bota o Fluminense numa situação complicada. E lembrando, o Fluminense pode vir para Curitiba sem Paulo Henrique Canso, que contra um time fechado, que eu imagino que vai ser o Atlético nesse jogo, que se a gente der a bola para o Atlético-Fuminense, é natural que a gente dê a bola para o Fluminense, o fato deles não terem o Ganso deixa a gente ainda mais confortável, deixa a gente ainda mais tranquilo. E tem um fator individual, que é a fase das nossas válvulas de escape. Você tem um Thomas Coelho pingando a óleo, e você tem o John Arias não no seu melhor momento, e eu vou mostrar isso para vocês. Para vocês terem ideia, mais ou menos, dos últimos jogos do John Arias, não que ele tenha ido mal contra o Criciú, eu até vi o torcedor do Fluminense criticando um pouco ele, mas a última participação em gol do John Arias foi contra o Grêmio, foi um gol contra o Grêmio, um empate no Maracanã, mas você vê que os últimos quatro jogos do John Arias no Campeonato Brasileiro foi só esse gol contra o Grêmio. Contra o Fortaleza não participou, contra o Criciúma não participou, contra o Vitória não participou, aí tem uma assistência nesse jogo atrasado contra a gente, mas a impressão que dá é que ele já viveu esse melhor momento dele, e agora, nos últimos jogos, existiu uma queda de desempenho do John Arias, enquanto a gente vê o Thomas Coelho no melhor momento possível. Assistência contra o Cruzeiro, gol contra o Atlético-Goniense, gol contra o Atlético-Mineiro, assistência contra o Bahia. Hoje, a gente tem um jogador numa fase melhor. Hoje, o Coelho está na frente do John Arias, e dentro da estratégia dos dois times, o John Arias é muito importante para quebrar linhas de um Atlético fechado, o John Arias é muito importante para ser esse motorzinho, para acelerar, acelerar, buscar o duelo todo momento com o nosso lateral, e o Coelho é a nossa válvula de cap. Hoje, o Coelho é a peça mais importante do Atlético, e é o cara da transição, é o cara que tira o Atlético lá de trás, é o cara que faz o Atlético se sentir confortável nessa saída da defesa para o ataque muito rápido, para pegar o Fluminense correndo para trás. O Fluminense que tem uma defesa lenta, e ainda vem sendo muito efetivo com participações subsequentes em gols e assistências. Então, assim, tanto estrategicamente, tanto em relação ao principal jogador do momento das duas equipes, e acho que até pelo retrospecto recente de pontuação tanto de Atlético contra o Fluminense, para mim fica muito claro que a gente está um passo à frente. E está muito clara a estratégia que o Atlético tem que seguir para esse confronto contra o Fluminense. Bola no Coelho se defende, bola no Coelho se defende, bola no Coelho se defende. E, óbvio, tentar neutralizar as principais peças do Fluminense. Vamos ver se o Keno vai jogar, vamos ver se o Ganso vai jogar, vamos ver se o John Narias, como ele vai jogar. A escalação do Fluminense ainda é uma icólica maior que a do Atlético. Mas lembrando, em tempo de descanso, o Fluminense jogou na terça, jogou na terça, o Atlético no domingo. Então, assim, o Atlético ainda tem mais dias de vantagem para se preparar e fisicamente estar melhor que o Fluminense, que ainda vai ter a viagem para Curitiba, o Atlético vai jogar em casa. Ao lado de 42 mil pessoas. Então, assim, é um confronto direto, o Atlético já se enrolou muitas vezes nessa temporada em momentos decisivos, em momentos que o Atlético tinha vantagem. Mas a gente vai para acabar de vez com esse pânico de rebaixamento. A gente vai para aniquilar de vez esse pânico de rebaixamento. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás!